Hey, amores! Aqui é a Isa, e hoje nós vamos fazer a transformação do Tetsu, que é o par romântico da Maeve, né? Da nossa série de Not So Berry, na geração azul, que é a última, né? Então já deixem o seu like, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais. Então, antes, né, de fazer a transformação, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Ele tem uma família muito grande, então deixa eu ver aqui. Aqui, essa bebê é a irmã, irmã também são gêmeas, essa daqui eu não sei, não tá aparecendo nada, você é a mãe, essa aqui é a mãe, ó. É, ele não puxou ela, né? Isso dá pra ver. Aqui tem o Tetsuya, que é o filho dela, então é irmão dele, só deixa eu confirmar aqui, irmão. E tem a bebê, que é a Sami, que é irmã também. Agora, essa moça aqui, deixa eu ver. A mãe. E a esposa, então ela é a madrasta dele, tá? Que é a Keiko. Então, essa é a madrasta e... Ah, essas bebês são as filhas dela, tá? Ah, filha das duas, tá? Então, deixa eu ver aqui, os irmãos. Os irmãos são filhos somente da mãe dele, tá? Então, aqui temos meias irmãs e irmãos de pai e mãe. Tá, então vamos começar com a transformação aqui do Tetsu. Ele tem sobrancelha preta, pretendo manter ele com cor preta de cabelo, vamos ver como que vai ficar também, tá? Vou tirar o cabelo e vamos para os detalhes da pele, né? Eu tenho que ver alguma skin que vai ficar boa nele. Bom, essa daqui eu não gostei muito. Essa aqui também não. Essa também não. Deixa eu ver essa. Não. Eu não quero que perca muito o detalhe do puxado do olho dele, tá? E tem essa aqui também. E essa aqui foi a que mais me agradou, porque não modificou muito o rosto dele, né? A gente sabe que é ele. Acho que a sobrancelha... Eu acho que vou deixar essa mesmo. Qualquer coisa a gente muda depois, tá? Aqui nos detalhes do rosto, eu acho que é só. Não preciso colocar nada aqui. Ele tem um olho bem escuro, né? Então, a gente vai manter. E agora vamos para o cabelo. Eu não sei que cabelo eu vou pôr nele. Olha, esse aqui já não combinou. Apesar que eu acho que eu nunca usei esse cabelo aqui. Eu achei ele muito espalhafatoso. Aí tem esse aqui que é compridão. E tem esses que são maiores. Bom, o meu cabelo preferido no momento é esse aqui, ó. E eu acho que ficou bonitinho nele. É o meu cabelo favorito, sério. Ele é muito lindo. E eu acho que combinou no Tetsu. O que vocês acham? Agora, em acessórios, eu amo colocar esse brinco aqui. Acho que fica bem legal. Então, a gente põe nele. Deixa eu ver o que é mais. Agora, vamos para a maquiagem, porque eu vou colocar um blush bem clarinho, um detalhe na boca para não ficar tão pálido, né? Deixa eu ver aqui. Eu gosto de usar esse. É esse que eu estou usando ultimamente. Assim, ó. Tá vendo? Ele dá uma cor, só que eu acho que esse aqui, ele dá o desenho por fora da boca, né? Então, vamos colocar um desse aqui. Deixa eu ver. Mas ele tem que ser mais avermelhado, né? Não, esse aqui é muito escuro. Acho que pode ser assim. E dá uma clareada. Mas eu não sei se ficou muito bom. Não sei. Deixa eu ver esse de novo. Eu acho que eu vou por esse mesmo. E agora, nos olhos, vamos para o tom castanho. Deixa eu ver se aqui fica bonito. O tom castanho. É, até que ficou bem legal, né? Mas vamos ver também um outro olho que eu considero meu favorito. Além desse que eu acabei de colocar, que é esse aqui. Gente, se ele tivesse olho azul, olha que lindo. Olha. Ficou muito lindo de olho azul. Como pode? Tá. Aí, aqui tem o olho. Esse aqui é o mais preto de todos, tá? Aqui é o castanho. Eu acho que eu vou deixar esse. Que é bem escurão o olho dele. Então, a gente vai manter. E aqui é só. Ah, eu falei do blush, né? Vou colocar um bem leve. Deixa eu ver. Qual que eu costumo usar. Qual que eu costumo usar. Não sei qual que eu ponho. Tem esse aqui de nariz, né? Acho que pode ser esse aqui, ó. Ficou bom. Tá. Então, agora vamos trocar essa roupa. Deixa eu tirar tudo aqui. E ele tem um corpinho muito bonito. E eu quero colocar a blusa nele. Na parte do casual. Pois é que a gente sempre usa mais mesmo. Não, ele usa bem a casual. Porque sempre que a gente vê, ele tá com sua roupa, né? Gente, eu quero colocar preto nele. Porque vai combinar muito com o cabelo. E olha que lindo. Meu Deus, eu tô ficando linda demais. A Maeve deu muita sorte. Na verdade, eu dei muita sorte de encontrar ele lá na escola. Bom, gente. Decidi que eu vou deixar essa calça aqui. Porque combinou muito. Combinou muito com ele. E vamos para o sapato. Que eu vou colocar um tênis. Eu não sei se eu coloco esse All Star. Não sei se vai ficar bom. Se ficou bom. Gostei. Mas nem tanto. Apesar que eu não tenho muito sapato. Então, eu acho que eu vou deixar esse mesmo. Deixa eu ver esses daqui. Só que eu queria completamente preto. Sim. Ou pode ser preto com cinza, né? É, eu acho que ficou legal. Vou deixar esse aqui. Agora, no formal. Vamos ver o que eu vou colocar aqui. Acho que eu vou colocar roupa separada mesmo, tá? Vai ser preto também. E vamos para a calça. Porque eu gosto muito dessa camisa. Eu acho ela bonita. Ó. Incrível. Eu nem vou mudar o sapato. É. Aí, agora vamos para o atlético. Acho que eu vou deixar essa calça mesmo. Porque eu gosto bastante dela. Só que preta. Tirar aqui os acessórios. Vamos colocar o relógio. O tênis. Não. Ele roxo parecia ser agradável. Mas ele preto eu não gostei. É. Então, vamos descer aqui. Vamos colocar um tênis bem legal nele. Deixa eu ver. Tem que ser um tênis para você fazer exercício, né? Tem que ser esse aqui, ó. Só que parece muito pequeno no pé dele. Olha como fica estranho. Então, esse aqui eu não vou deixar. Vou ter que colocar outro. Eu acho que eu vou colocar desse aqui. Só que preto com branco, assim. Na parte da camiseta, eu vou colocar uma regata. Tem que encontrar a regata. Essa aqui, ó. É, pode ser essa. Aí, vamos tirar aqui os acessórios. E vamos para a orelha. E eu já vou colocar, tá? O olho dele, o blush no nariz, tudo. Mas antes, vamos transformar ele primeiro, tá? Ou eu faço isso agora? É melhor fazer isso agora. Porque daí a gente sempre vê ele como ele vai ficar. Pronto. Tudo feito. Só coloquei um boné nele aqui. E agora, vamos para a roupa de dormir. Deixa eu ver a parte de cima. Acho que eu vou colocar uma camiseta. Ou ele pode dormir com essa regata aqui. Apesar que eu posso usar ela no verão. Mas eu tenho outra aqui. O que eu mais tenho é regata bonita. Então, ele vai dormir com essa aqui. E vamos para a parte de baixo. Vou deixar esse daqui, ó. Pode ser cinza, né? E no pé, ele pode dormir com esse mesmo. Só que preto. Certo. Aí, aqui na roupa de festa. Vamos tirar tudo aqui. Só que essa camisa. Ah, não. Essa camisa eu podia usar no verão também, né? Então, vamos trocar essa roupa de festa aqui. Deixa eu ver. Acho que eu sempre vou usar a roupa de frio nele. Porque são as melhores. Sério. As melhores que eu tenho. Gosto bastante. Olha essa. Deixa eu ver. Preta. Incrível. Tá vendo? Acho que eu vou deixar essa aqui. E vamos para a calça. Que a calça, eu vou colocar essa. Que eu acho maravilhosa. E no pé, pode ser esse aqui, ó. Acho que combinou. Não vou mudar a cor. Vou deixar marrom mesmo. Para dar um destaque aqui na roupa. E a roupa de banho. Eu estou fazendo tudo preto. Porque eu acho que quando a pessoa tem o cabelo bem preto. Assim, e usa preto. Fica legal. Não sei. Combina. É, deixa eu ver. Tem que ser um short preto também. Tem esse aqui. Ah, acho que pode ser esse aqui, né? Nunca usei. Ah, não. Ficou parecendo um rego. Então, não. Deixa eu ver. Esse preto. É, pode ser esse, ó. E agora, vamos para a roupa de calor. Deixa eu tirar tudo aqui. E aqui, vamos colocar aquela regata que eu tinha visto. Tirar aqui o clima quente. E vamos descer. No clima frio, vou colocar outra blusa nele. Só no verão mesmo que ele vai usar a regata. No verão e na hora de dormir, claro. E também no Atlético, né? Mas no restante, gente, tudo roupa de frio. É, deixa eu ver. Eu acho que ficou legal nele. Agora vamos para o short. Colocar uma bermudona. Tem essa aqui, né? E tem essa também. Pode ser essa. E eu vou colocar um relógio. É, pode ser esse relógio. E vamos colocar um chinelo. Preto também, né? Para combinar. E agora vamos para o clima frio. Que é o meu clima favorito de toda a vida. Deixa eu ver. Todo preto. Não sei. Eu gosto e não gosto dessa blusa. Eu tenho amor e ódio por ela. Então eu nunca uso. Por causa disso. Ao mesmo tempo que eu acho bonita, eu acho feia. Então nem uso. É, tem essa blusa aqui de frio. Geralmente é bom a gente usar roupas, né? Que estão aqui. Na categoria de frio mesmo. Porque parece que ela não vai... É... Fazer o seu sim morrer de frio, né? É o que eu penso. Mas... Não estão todas as blusas que eu gosto aqui. Então eu vou tirar aqui a categoria. E vou dar uma olhada aqui nas outras. Não. Ainda prefiro essa. Então vamos descer aqui. E ver outra blusa. Ou talvez eu deixe essa mesmo. Porque ela é diferente, né? Tem o detalhe aqui da camiseta que ele está por baixo. É, então eu acho que eu vou deixar essa mesmo, tá? Eu ia colocar uma touca nele. Só que ela tampa todo o cabelo. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. É, deixa eu tirar o clima frio. E vamos para a calça. Tem que ser uma calça quente, né? Então eu não posso usar essa aqui. Com abertura no joelho. Deixa eu ver. Deixa eu ver essas daqui. Muito curta, né? É pra você usar com sapato alto. Na verdade é essa bota aqui. Que eu não tenho. E tem essa. Não sei. E tem a minha favorita. Que eu também tenho uma calça favorita. Que é essa aqui. Essa é a minha calça favorita. Eu acho que fica incrível em qualquer sim. Fica demais. E agora vamos para o sapato, né? Deixa eu ver qual aqui. Deixa eu ver esse tênis. Que ele é bem legal. É, vou deixar o tênis preto. Ou marrom. Verde. Verde não. Deixa preto mesmo. Bom, ele ficou assim. Deixa eu colocar a touca aqui. Só pra ver se eu gosto. Tá? Eu não tinha gostado. Mas vai que. Eu mude de ideia. Coloquei essa touca. Ó, ele tampa todo o cabelo. E coloquei essa também. Que ela aparece a pontinha do cabelo. Acho que eu vou deixar essa. Porque aparece a pontinha do cabelo aqui. E eu gostei bastante. Gente, apesar de eu ter colocado só preto nele. Ficou incrível. Eu gostei de todas as roupas. De verdade. Então agora vamos olhar todas, né? E eu quero que vocês me digam qual foi a sua favorita, tá? Então aqui temos a casual. Acho que a casual é a minha favorita. Gostei bastante dessa combinação. Aí aqui, formal. Ai, no formal ele ficou muito elegante, gente. Ficou lindo. Acho que é a minha segunda favorita. Aí aqui temos o atlético. Só pra deixar claro. Eu gostei de todas. Pijama. Clima. Não. Festa, né? Roupa de festa. Que eu também gostei. Minha terceira favorita. Aí aqui, roupa de banho. Clima quente e clima frio. Que é a minha quarta favorita. Ou segunda. Não sei. Eu gostei de tudo, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam nele. Eu achei que ele ficou extremamente lindo. E que a Maeve tem muita sorte. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma